Oi, gente! Nós vamos ir na praia, né? A gente nunca tinha o tempo pra ir à praia, apesar que só o tempo. Aqui, ó, pra levar meu chapéu. Nossa cadeira de praia. Cadeira de praia, óculos de sol. Esse treca aqui. Eu esqueci o nome. Tem alguma coisa aqui? Uau! Coco! Metal Range! Gente, e vamos. Vamos fechar aqui. Deixa eu botar aqui dentro. Muito feira. Vou botar um automático, ó. Viu? Automático. E agora vamos. Chegamos na praia. Olha o tempo. Tá mó frio aqui. Tava sol quando a gente disse que ia vir, né? Mas aí, até chegar aqui, o tempo não tá legal, não. Mas, pra falar a verdade, a gente nunca veio aqui pra falar assim, ah, vamos ficar na praia um pouco. Sentar e ficar um pouco, desde que nós estamos morando aqui. Eu sempre filmo caminhando com o sentido oposto. Aqui, não é o sentido da pedra do elefante. Aqui é sentido as tribos indígenas que tem ali. A restinga, a duna, mas as dunas daqui são pequenininhas, não se compara com as dunas de Fortaleza, não. Apesar do tempo tá nublado, até que tem gente na praia. Porque aqui é bem devagar, né? Graças a Deus. Só quando é feriado. Aqui, ó, gente, a restinga, a pastora restinga, que os moradores pediram pra não tirar. Eles pediram pra não tirar esse pedacinho e nem fazer calçada. E ele respeitou. Não tirou. Vamos até o final da praia pra vocês ver, que é muito bonito. Mas o vento tá gelado, amor. Pois tu botou casaco, né? E eu não coloquei, não. Ai, que fofo. Tá mais escuro assim porque eu levantei o vidro, porque o vento tá bem geladinho mesmo. Hoje tem gente pescando. E hoje o mar tá bem valente. Praia do Peixão, praia do... francês. E a pedra de Noã. A gente fica pensando, caraca, morar aqui não tem nada, gente. Aqui só tem casa, assim. Não tem comércio, não tem nada. Ai, eu não sinto força, não. Porque é bem distante. Olha como é que o mar tá batendo forte, caramba. Uau! Deixa eu baixar aqui. Vou pegar lá embaixo. Ô, polícia! Ô, garotinho, ó. Nossa, molequinho. Menininho. A gente não vê o fim, né? Não vê o fim, gente. A orla é gigantesca. Isso aqui é mar aberto, olha. Tem um zum zum. Nós vamos chegar por aqui, ó. Chegamos, ó, o marzão. Ó, o mozinho. Ô, mozinho andando ali, ó. De casaco. Eu vim sem, viu ele? Tá árvore. Já de sol fica... A árvore quase não tem... Olha. Quase não tem folha. Esqueci o nome dessa árvore. Chegando. Vamos ficar sentadinha aqui dentro do mar. Caramba, a pedra do elefante tá longe. Pode perder, ó. Bom dia. Olha. Faz um voltão assim, ó. Aí pra lá é Cordeirinho, Panta Negra. Barra de Maricá. Tá ótimo. Tá gravando. Tá gravando. Aí, Dudu. Tô cheio de gripe, mas tô na praia. Vida de pobre não é mole, não. Aí. E aí, qual o teu nome, hein? Alexandre, né? E aí, qual os peixes que tu pegou hoje? Caramba! Tem uns que estão vivos! Estão todos vivos! Esse aí qual é? Não sei, pode pegar aqui? Esse aqui é o quê? Não sei, pode pegar aqui? Esse aqui é o Baiacu, que legal! Dá pra levantar, levantar mais um pouquinho? Nunca tinha visto ele estar ao vivo, não! Olha, gente, que legal! E esse pequenininho? Tem um que está nadando lá embaixo! Olha o xererete! Ah, pequenininho! Tem um aqui que está vivo, não dá pra pegar, não! Caraca, que legal, rapaz! Que xererete! Tem um canadão ali embaixo! Que maneiro! Tem que gravar um vídeo! É! Olha, gente, o... Baiacu! 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 Que legal! Basta querer arrumar caísca! Que tipo de vara é essa? Uma vara bonita, né? Uma vara bonita! É uma vara bonita! Carinha sugem de fibra! Que legal! Que League! Gira de geluasse! Um lindo carinho, quem vai ficar aqui em pôr! Porque está por exigir! Não se articula em consumenda! Que legal! Que legal! Pai Points do Cien League! Uisque Elebrила do Cien kel'd desse Ú 안녕하세요! A graça de nosso Senhor Jesus Cristo Seja com todos vós. Amém.